Que celular véi, celular véi do caramba, celular véi da zoada hein, zoada esse bagulho aí mano É eu tô pedindo pra jogar um pix lá na minha conta lá, pra mim comprar uma câmera boa Tio Kiko dá uma desbicada aí por favor, sem mandar linha Nossa senhora aí família, brilhante ó Tio Kiko que fez aí Doido trateadão bonito A rabiola é coral tá Ó o, tá aqui subindo aqui ó Peraí, peraí, vai controlando devagar Calma, gente, é sem querer, mano Não é culpa minha Deixa eu ver se dá pra ver o do tio Nezinha Que não tá dando pra ver não Pode carregar tudo importante aí Aí, ó, deu pra ver ainda um pedacinho aí Olha o listradão, rabelona, coral aí pra ver Top, né? Depois eu faço mais vídeo aí pra vocês Manda um salve, manda um salve aí Eu quero saber, por que você tá nervoso? Você tá nervoso por quê, Neizinho? Porque o Matinho não empina, começou pra passear Ele aqui trouxe um piba pra chocar Não tá não, piba parado lá Fica empina O Barbo, o Fabinho também não corta ninguém Você tá morrendo Gustavo tá com crédito Gustavo, olha aqui Tá com crédito Tio Ed, tio Ed Não sei Ó, o Matinho não quer empinar nada Não quer empinar nada Eu vou te falar, ó Ó, gente Pipa tem, ó Ó, pipa Pipa Linha Pipa 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 Meu pai O Jé puxando a linha aqui, ó Pipa 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 tem bastante gente Pipa 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 Obrigado.